O que eu tenho que fazer para eu conseguir ganhar independentemente da direção da Bolsa? Eu tenho que focar o quê? Não importa o que vai acontecer com a Bolsa. Não importa se a Bolsa vai subir, se a Bolsa vai cair. Não importa se as ações vão subir ou se as ações vão cair. O que importa é o que acontece com o meu dinheiro se as ações subirem. O que acontece com o meu dinheiro se as ações caírem. Aqui tem que estar minha concentração. Se eu decidi investir, por exemplo, somente em ações, eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro quando as ações caírem. Se eu decidi, por exemplo, investir somente em fundos imobiliários, eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro quando os fundos imobiliários caem. Se eu, por exemplo, investir somente em títulos públicos, não está certo. Se eu investir somente em dólar, eu não tenho como ganhar dinheiro quando o dólar cai. Por isso eu vou ter que combinar investimentos para eu conseguir realmente estar sempre em alta. Então, poxa, aqui que eu tenho que focar no fundamento de cada tipo de investimento. O que acontece com o investimento quando esse outro sobe ou cai? Aí eu começo a fazer relações, eu começo a enxergar o que acontece com um em relação ao outro.